Que bom se eu pudesse alcançar todos os casais do Brasil com esta mensagem. Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? A palavra do Senhor em 1 Pedro 3, verso 7, diz assim Marido, reconheça que a mulher é o vaso mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito. O apóstolo Paulo em Efésios 5, 33 escreveu assim E cada esposa deve respeitar o seu marido. Por que os casais depois que se casam permitem que a familiaridade gere o desrespeito? Por que os casais depois que se casam permitem que a familiaridade gere o desrespeito? Gente, o respeito é um valor que se não for preservado, o relacionamento com o passar do tempo vai se tornando insuportável. Uma pergunta interessante, por que muitas vezes ferimos quem mais amamos? É, por que ferimos quem amamos tanto? É com respeito que a gente constrói um ambiente que favorece a comunicação e o crescimento. Você quer construir um ambiente que favoreça a comunicação e o crescimento? Então, não perca este valor, este valor chamado respeito. Respeito é uma das expressões de amor. Quem ama naturalmente respeita. O respeito é uma das expressões de amor. O amor me faz bondoso e a bondade me faz uma pessoa agradável. Uma pergunta para você. É, para você marido, para você esposa, Você é uma pessoa agradável no relacionamento de casal e de família? Você é uma pessoa agradável no seu relacionamento de casal e de família? O apóstolo Paulo escreveu Irai-vos e não pequeis. Ou seja, mesmo no momento de ira, mantenha o respeito. Agora, você quer conhecer uma regra de ouro para preservar a saúde do casamento? Quer conhecer uma regra de ouro para preservar a saúde do casamento? No seu relacionamento. Preste atenção. No seu relacionamento de casal e de família, Use a mesma conduta e tom de voz que você usaria como a pessoa que você acaba de conhecer. Como é que você trata uma pessoa que você acaba de conhecer? Não é mais ou menos assim? Muito prazer. Como foi a viagem? Fez boa viagem? Senta, por favor. Um copo d'água? Um copo d'água? Muito bem. Aí a pessoa, quando vai pegar o copo d'água, Cai da mão dela e quebra. Não é? O copo quebra. Como é que você se comporta? Não, não, não. Não se preocupe. Querida, por favor, um outro copo d'água. Não se preocupe. Quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, Esse é o tom de voz. Esta é a forma com a qual nós tratamos esta pessoa. Agora, eu pergunto. Como é que a gente trata o filho, o cônjuge, a família? Por que será que a gente trata com tanta delicadeza, educação, respeito, dignidade, os de fora? Mas os de dentro, a gente trata com aspereza, estupidez e agressividade. Com os de fora, é, por favor, dá licença, senta, fez boa viagem, uma água. E com os de dentro? Anda, seu lerdo. Ou sua burra. Você não está enxergando. E grita, esbraveja, trata com estupidez. Marido, você trata melhor a tua esposa e os teus filhos do que você trata os teus amigos? Vou fazer de novo esta pergunta. Você trata melhor a tua esposa e os teus filhos do que você trata os teus amigos? Preste atenção. Um dia, uma mulher deixou um bilhete assim para o marido, logo pela manhã. Bilhete bem romântico. Sabe o que ela escreveu? Ela escreveu assim para o marido. Se você tratasse seus amigos como você me trata e os nossos filhos, você teria amigos ainda? Se você tratasse os seus amigos como você me trata e também trata os nossos filhos, você teria amigos ainda? Minha querida irmã, amiga, esposa, você trata o teu marido e os teus filhos melhor do que você trata as suas amigas e as pessoas de fora? Por que a gente trata tão bem os de fora e não trata tão bem assim os de dentro? Preste atenção. O amor te faz bondoso e a bondade te faz agradável. Uma pessoa bondosa sabe tratar o outro com muito respeito. O meu desejo é que a sua casa seja o melhor lugar do mundo para você estar. E lembre-se, é com respeito que a gente constrói um ambiente que favorece a comunicação e o crescimento. O amor te faz bondoso e a bondade faz de você uma pessoa muito agradável. Seja uma pessoa nutridora. Por que bons casamentos tropeçam em coisas ruins? Porque muitas vezes nós perdemos esse valor tão essencial chamado respeito. Deus abençoe você. Deus abençoe seu casamento e toda a sua família. Deus abençoe seu casamento e toda a sua família.